e aí galera eu vou mostrar como se faz é quando você tem um ovo de dez quilômetros cinco quilômetros vou mostrar como que foi o meu beleza veja aí acompanha aí galera 한번 gravar aqui vamos ver o que que vai sair aperto aí no meio ai vamos ver que vai sair say que coisa boa é um ovo de 10 km o ovo de 5 km está nascendo, o ovo de 5 km, vamos ver o que vai sair, vamos ver se é coisa boa, mais ou menos, nitorã, saiu nitorã, tem mais um ovo que vai nascer, mais um ovo, opa, vixe, saiu Kamonegi, esse daqui só tem no Japão, esse Kamonegi, é só aqui no Japão que tem, agora vamos colocar mais ovinho no, colocar mais, incubar mais um ovo, incubar dois ovo, esse monstro aqui, ele se chama Kamonegi, ele só tem no Japão só, é um monstro que só tem no Japão, especialmente só para o Japão, e eu peguei ele, hehehehe, oh, isso é coisa boa eu peguei ele, o ovo de 5 km é borno eu peguei ele uns dois ovo, são bonitos por o grupo o ovo é morto o ovo, é morto o ovo de 5 km, vamos ver onde vai sair, quase ignorar banho o terror o esse é mais hão não saiu um coraco tá 200 XP já era incubar mais um ovo incubar mais um ovo de dois quilômetros aí se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like compartilhe e até a próxima Jané Jané